Prezado internauta, você sonhou com preto velho? Então, preto velho, eles são pessoas espirituais que não consomem bebida alcoólica, tá? Eles gostam de cafezinho, mas eles existem, tá? Então não subestime um sonho com eles. Eles gostam do bom senso e da camaradagem. Se no seu sonho ele falou ou fez algum gesto que você não gostou ou algo contra você, então na vida real, converse com ele no seu pensamento. Porque eles gostam do bom senso e da camaradagem. Inclusive, eles nem sequer bebem bebidas alcoólicas de nenhuma forma, de nenhum jeito, tá? E se eles não estavam a seu favor no sonho de alguma forma, então converse com eles na vida real. Porque alguém tocou no seu nome pra ele, pra essas entidades, pra essas pessoas espirituais, tá? Alguém mencionou o seu nome lá com eles. Então, cabe a você conversar com eles, ter uma conversa mental com eles e explicar a sua versão dos fatos, tá? Agora, se você pediu algum tipo de ajuda espiritual, de algum espírita, de alguma entidade, aí você esteve em algum lugar e pediu, Então, logo depois você sonhou com o preto velho, então é uma resposta, tá? É uma resposta de auxílio e de ajuda. Veja o que o preto velho ou os pretos velhos faziam no seu sonho e você terá a resposta. Como, por exemplo, uma pessoa pediu pra um centro espírita ajuda pra família dele que morava longe. Ele estava longe da família. E o chefe lá do centro espírita encaminhou o pedido daquela pessoa para os pretos velhos. Alguns dias depois, sem que a pessoa soubesse disso, a pessoa sonhou o quê? Via os pretos velhos caminhando numa rua procurando uma casa. Então, estava ali a resposta para o sonhador. Só que o chefe do centro espírita não falou pro sonhador, Olha, encaminhei o seu pedido para os pretos velhos. Eu pedi os pretos velhos pra ajudarem a sua família lá onde elas vivem. Então, quando o sonhador sonhou que viu os pretos velhos caminhando na rua procurando uma casa, na vida real, realmente, estas pessoas espirituais vieram a procurar a casa daquela pessoa ali. Então, isso é uma coisa muito séria, viu? Não é uma brincadeira não. Tome cuidado. Por quê? Porque são contatos interdimensionais. Então, ou você teve algum tipo de contato e agora está recebendo algum tipo de resposta em sonho e os pretos velhos, eles se comunicam muito por sonho, tá? Então, seja muito responsável no trato com a vida espiritual, com a vida astral, tá? Nada disso é uma brincadeira. Se os pretos velhos estão vindo em seus sonhos, é porque você está em contato com eles, tá? Veja as minhas playlists, deixe um comentário, deixe o seu like. Terei maior prazer em interagir com você aqui no YouTube. Se você tiver perguntas ou dúvidas, por favor interaja comigo, eu terei o maior prazer. Sempre venho aqui compartilhar para que possamos nos tornar, sempre a cada vez mais, melhores e maiores naquilo que somos e fazemos, em tudo. Gratidão por assistir o meu vídeo.